Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas, estou gravando mais um vídeo aqui para o meu canal, Tutorial Tech e agora eu vou ensinar você como você faz para recuperar suas fotos e vídeos que foram excluídos do telefone e isso de forma tão simples que você não vai nem acreditar, é sério é o seguinte, você consegue fazer isso de duas formas a primeira forma é com um aplicativo para acessar as pastas e a outra sem aplicativo nenhum eu recomendo utilizar o aplicativo porque vai economizar tempo mas se você não quiser instalar, não precisa também não e então é o seguinte, o aplicativo que eu estou falando é esse aqui é S-File Explorer, essa pastinha azul aqui no cantinho se você não tiver ele, você vem aqui no Play Store rapidinho e pesquisa por ele aqui é S-File Explorer, está vendo? primeira opção é esse primeiro programinha aqui, só instalar ele depois que você instalar ele, você vem aqui abre o programinha ele só vai escanear as pastas que você tem no telefone e você vai conseguir trabalhar com ela de uma forma mais fácil, mais interativa e aqui em cima no canto, está vendo? a memória do meu telefone, a memória interna do meu telefone está com 82% ocupada está vendo? então você vai clicar aqui nessa parte onde identifica a memória interna do celular e no canto superior esquerdo vai ter um menu aqui em cima, no cantinho, tem um menu abrindo esse menu, você vai descer rolar as opções aqui para baixo e habilitar a opção aqui mostrar fecheiros ocultos então habilita essa opção você vai notar que vai aparecer duas pastas novas aqui aqui dentro aqui um pouquinho apagadas inclusive então você vai clicar nessa primeira pasta .strongs clica na primeira pasta vai acessar ela agora aqui dentro dessa pasta você vai acessar a seguinte pasta a pasta recicle a primeira pasta da segunda linha aqui está vendo? você vai clicar aqui em cima dela então vamos clicar aqui em recicle e é o seguinte aqui vai aparecer vários arquivos aqui que o próprio Android ele duplica, tá? no seu telefone isso para possibilitar um carregamento mais rápido por exemplo do álbum de fotos está vendo aqui? tem foto de aplicativos aplicativos inclusive que eu nem uso mais tá? então da mesma forma que ele faz algumas cópias de algumas cópias de segurança que vão existir áudios e tudo mais você vai encontrar aqui também fotos antigas fotos antigas que você excluiu no telefone lá de uma forma convencional da forma padrão do telefone mas que o Android fez uma cópia então fica salvo aqui, tá? só para mostrar aqui eu vou voltar no menu vou vir aqui em galeria para vocês verem que não tem nada não tem uma foto só tem um vídeo aqui que eu deixei salvo aqui no telefone inclusive eu tirei meu cartão de memória para fazer esse tutorial então aqui ó vocês vão ver aqui que no álbum na galeria não tem nenhuma foto porque eu tirei todas as fotos do telefone passei para o cartão de memória e retirei do cartão de memória e acessando essa pasta aqui inclusive aqui eu estou vendo fotos que eu excluí, entendeu? mas ele ainda continua aparecendo aqui então é simples basta você encontrar a foto que você quer aqui vão existir fotos aqui que você tem no telefone e fotos que você excluiu então basta vir aqui eu vou escolher uma qualquer aqui por exemplo essa marca, seleciona clica e segura em cima da foto e depois de selecionada você vai clicar aqui embaixo na opção restaurar logo aqui embaixo clique em restaurar ela vai estar restaurando vamos verificar lá na galeria se a foto foi para lá vamos ver aqui mesmo olha, apareceu aqui na galeria está vendo? a foto já foi restaurada e você já pode ter acesso a sua foto aí de novo agora tem um detalhe muito importante é o seguinte eu reparei que as fotos que eu envio pelo WhatsApp o meu telefone também salva o Android salva as fotos que a gente vê pelo WhatsApp, entende? só que quando a gente clica nessas fotos que a gente enviou pelo WhatsApp por exemplo vamos supor que essa foto aqui desse sorvete eu tenho enviado ela para alguém pelo WhatsApp quando eu clicar em restaurar selecionar e clicar em restaurar ela não vai ir para a galeria eu não sei se essa aqui eu enviei pelo WhatsApp eu não lembro vamos ver aqui olha lá essa aqui não foi para a galeria está vendo? poxa, então onde que eu encontro essa foto? onde que eu vou encontrar essa foto? já que ela não foi para a galeria mas eu restaurei é simples basta você sair aqui desse ambiente aqui onde você está recuperando as fotos volta volta novamente e vão estar aqui as pastas do seu Android então você vai descer aqui embaixo vai ter a pastinha do WhatsApp vai ter a pastinha do WhatsApp você vai clicar em mídia no caso média que está escrito aqui na pasta do lado direito WhatsApp imagens aqui ó WhatsApp imagens e send send aqui vai estar a foto que eu recuperei está vendo? então é isso aí pessoal muito simples agora eu quero que você comente aqui embaixo desse vídeo se você conseguiu recuperar suas fotos e se foram todas está beleza? todas que você procurou e se você conseguiu achar e se esse vídeo te ajudou compartilha com seus amigos para ajudar eles também se inscreve no canal e deixe seu curtir não esquece de deixar o comentário aqui embaixo eu quero ver tá? se você não conseguiu me explica me fala qual é a sua dificuldade que eu vou responder o comentário e vou tentar te ajudar no que for possível então um forte abraço e até o próximo vídeo